Shalom, gente! A gente tá começando mais um vídeo aí do Divisão Vocal. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Bom, gente, o chinelo arrebentou, né? Mas... Valeu, né, Deus? Vamos lá. A música de hoje vai ser do Coral Quemuel. Qual o nome da música mesmo? Vem me encher de ti. O pessoal tava pedindo muito, desde que eu comecei a lançar a linha das músicas do Quemuel, o pessoal tava pedindo muito essa música. Vem me encher de ti. E vai ser ela que a gente vai passar hoje, então... A música é pequena, ela vai ser dividida em três partes, tá ok? Então vamos lá pra primeira, tenores. Contrautos. Quero te ver e preencher Todo vacio aqui Vem me encher de ti Contrautos. E soprano. Quero te ver e preencher Todo vacio aqui Vem me encher de ti Mais uma vez, tenores. Jesus Contrautos. 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 Jesus 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 E sopranos? Jesus! 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 Para fechar, tenores. Todo nome a ti, clamarei, todo joelho dobrará a ti, rei dos reis. Toma o meu coração, é teu, todo teu. Contrautos. Contrautos. Nome sobre todo nome a ti, clamarei. Todo joelho dobrará a ti, rei dos reis. Toma o meu coração, é teu, todo teu. E sopranos. Nome sobre todo nome a ti, clamarei. Todo joelho dobrará a ti, rei dos reis. Toma o meu coração, é teu, todo teu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se vocês não gostaram, cara, deixa o like. É, ajuda aí, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve. Se você não nos segue nas redes sociais, ó, vou deixar passando aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, ok? Vamos lá. Shalom. Shalom. Quero te ver e preencher Todo vacio aqui vem me encher de ti Jesus 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 Não me suprir Todo nome a ti Clamarei Todo joelho dobrará A ti, rei dos reis Toma o meu coração É teu Todo teu